Eu já mandei muitos avisos pelo rádio Para saber notícias do meu amorzinho Eu quero ver se desta vez vou descobrir O endereço do meu bem Porque não vivo sozinho Faz muito tempo que não vejo seu sorriso Estou sentindo uma tristeza sem tamanho Já esqueci até a cor dos seus olhinhos Não sei se são pretos, verde, claro ou castanhos Eu nem me lembro o dia do primeiro beijo Só sei dizer que foi numa tarde de frio Lá na pracinha bem pertinho da igreja O guarda olhou e fez de conta que não viu Eu me recordo que depois daquele abraço Ela foi embora sem me dar satisfação Desceu a rua lá na esquina do jardim Deixando triste o meu pobre coração Se você ver meu amorzinho pelas ruas Segure ela, telefone-me depois Fale comigo, eu lhe pago a recompensa Marque bem meu telefone 31842 Eu nem me lembro o dia do primeiro beijo Só sei dizer que foi numa tarde de frio Lá na pracinha bem pertinho da igreja O guarda olhou e fez de conta que não viu Eu me recordo que depois daquele abraço Ela foi embora sem me dar satisfação Desceu a rua lá na esquina do jardim Deixando triste o meu pobre coração Se você ver meu amorzinho pelas ruas Segure ela, telefone-me depois Fale comigo, eu lhe pago a recompensa Marque bem meu telefone 31842 Fale comigo, eu lhe pago a Münster